E aí meu povo, bem-vindo de volta ao Gardevó Ragnaroks, estamos ainda na cratéria, estou procurando aqui os Baononi, conhecimento, corvo de Odin, caças épicas e fatalidades da guerra, onde eu não faço nenhuma ideia onde esteja, tirando os corvos eu não faço, estou questão de achar mais coisas, quer dizer, conhecendo os corvos para cair o resto antes, se os corvos estiverem no caminho, beleza. É igual a Brennabá na margem, isso aí, deixa ver se esse pé chanjinha me chan, achei ele apareceu agora. Não, não, não. O que é isso? 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 Vixe, pulverizou, coitado. Coitado. O que é isso? 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 Cuidado! Cuidado! Uma outra ajuda! Cuidado! 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 Impressive! What's this? What are you doing here? Must have been built recently. I'll leave you in the jungle. Put a jump in the jungle. I'll leave it this way. I know so far what I'm doing here... I feel like you have to be there. Pode fugir, vem jogar Aqui Outro broche dessa peste ruim Isso é isso, acho que tem alguma coisa recarregando dos ataques únicos Beleza, aqui foi Onde eu enfrentei o dragão Subi aqui para pegar alguma coisa, não lembro o que é Ali o baú acerto Ali foi o lugar que eu vim para enfrentar o dragão Ali tinha um Tem uma vida ali Tinha um corvo Tem uma vida ali E aqui eu podia descer antigamente para ir para ali Não tem nenhum pássaro maldito por aqui Tem Tá ali Aqui Eu peguei um item para uma das missões de dois espíritos esquecidos Doa não vi Muito bem Agora sofre um pouquinho com veneno ai Não, até que não Só sofre dano mesmo Normal Ah Ah tá ali Isso aqui que ficou sem Agora descobri como chegar lá Olha o gorista da frente Olha o gorista da frente Ah 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 Larga um rachado que não precisa mais dele. Certo, como é que eu chego ali? Volto para o dragão, acho que eu não naveguei a noite, vai ver que tem de interessante oferecer a noite pelo rio. Nada. Vamos lá. Vamos lá. Meio que eu acho que eu já vim aqui, mas também foi a noite. Não, acho que foi a noite. Não tinha como eu passar por aquele nela assim ali. Não existe alguma corda que poderia me levar até lá. Se bem que, né? Eu não pensei nisso antes. Temos a arma aqui para não correr o risco de puxar o machado. Porra, isso é nação muito rápido. Não, acho que eu posso enfrentar vocês. Talvez aqui no canto. Tchau. 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 Olha aqui, a ver, Fogun, me atrapa aí. Oh, não era isso, não vai ser bem, não era isso. Esse é o último de Seda, acredito. Boa, talvez estarão em paz agora. Se tiver mais, estarão prontos. Lembrando de um, lembrando de uma altura, tá ali. Hum. 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 O que é isso? O que é isso, irmão? O que é isso? épicas. Ah, está aqui um corvo. Aqui é o outro lado do portão, eu já praticamente peguei tudo que tinha para pegar aqui. Ei, eu vou pegar esses poemas de gavassi. Às vezes, eu gosto de se acertar, tentar fazer isso. Obrigado por pegar isso para nós. Nós temos mais lipflapping para fazer ou não? Não. Ali é um atalho. Ok, já resolvi tudo aqui em cima. Ah, não vou pegar vocês não. Deixa eu acertar para os galhos. Aqui é a entrada da selva. Não tem que ser, mas... ... 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 Eu tenho... uma estaca no meu nariz. Você não. Eu sei, é só na minha cabeça, mas ainda... Você pode me dar uma peça? Não. Ela só estaca mais depois. Ah, você está certo. Mãe de morte. Eu estou jogando os sumidouros. Pior que eu ia fazer isso aqui tudinho. Eu não saio e fico deixando isso aqui. Sério. E aqui eu volto lá para onde eu... É. Fazendo 360. Pô, mas um baú não é bom por causa que aí é uma... O aumento de furo é uma maçã para o aumento de... De vida. Me espanta diz quem. Olha quem é. Ela está ameaçada. Nós podemos acabar isso. ! Anecdô-la no final. Pera osu. Anecdô-la no final. Anecdô-la no final. Foi. Gua,angsdô-la no final. Um barriga existe, né? Ah, o coveu é bem ali Trata fresca Uma vez mais um barriga Cis Um barriga O que é isso? Come here, bravo! Tiama! Dafti Hench, o que é isso? Boa-te! Boa-te! Não! Bem, ela lutou valentemente. Eu lhe darei. É hora de desejar que não precisamos matá-la. Ela era adorada de Skad, mas parece que com um tempo a devoção se degradou. Espero que ela possa descansar em paz na selva que alegava proteger. Hum, estão dando uma última verificada. É, não tem jeito não. Tô faltando um baú. Aqui já foi tudinho. Já, já. Isso aqui. Alguma coisa eu devia ter deixado pra trás por aqui. Esse aqui já é o Sumidora. Aqui ainda é Vanaheim. É, aqui vai pra Vanaheim. Oh, o Sumidora vai pra mim aqui. Onde eu volto aqui? Só pegar essas coisas. Beleza, pô. Vou parar por aqui. Na próxima já vai seguir mesmo pra... Continuar a história do jogo. Demorou. Esse aqui veio essa cratera. Quando eu vim pra cá eu não achei que ia demorar tanto. Mas... É a vida. Também faltou esse aqui. Ah, beleza. Então é isso, meu povo. Estamos parando por aqui. A gente se vê em breve com mais. God of War. Tchau, tchau. Tchau.